Olá galera, grande abraço, dá uma dica importante para essa turma geração do rádio aí, pelo menos o que a gente precisa falar né, o rádio ele tem que se aliar as novas tecnologias nesse período da internet e o rádio que não é serviço ele é um rádio que aos poucos vai deixar de ser procurado, então você liga o rádio hoje, música você tem, você pode colocar no pendrive e escutar uma quantidade exagerada de música sem ter interferência do comercial, então para que no rádio você possa ter a criatividade, para que alguém procure o rádio você tem que ser dinâmico, você tem que buscar mudar a todo momento e entender o seguinte, eu preciso fazer no meu programa de rádio ou na minha rádio algo que faça com que as pessoas precisem e busquem e que não encontrem em qualquer lugar, eu preciso fazer diferente, busque ser diferente, busque ser diferente, ser autêntico, ser autêntico, verdadeiro e servir, colocar a rádio a serviço do ouvinte e quanto mais abertura para a participação desse ouvinte, evidentemente que melhor possibilidade de resultado positivo, de você ter uma programação realmente com uma boa audiência, é aquela história de ficar achando que é um padrão e que tem que seguir aquele padrão, que é o padrão esse, A ou B ou C, isso aí aos poucos está se acabando e vai se acabar, hoje você tem que ter criatividade, você tem que ter dinamismo e você tem que buscar fazer diferente dos demais, porque para fazer igual ao que todo mundo faz, com certeza você vai ser mais um que vai ficar numa situação difícil, portanto aos colegas radialistas, aos amigos das emissoras de rádio, mudem, sirvam com notícias, com informações, transmitindo as informações regionais, locais, estaduais, nacionais, de forma rápida, dinâmica, porque o dinamismo, ou seja, o imediatismo do rádio está ficando para trás com a onda da internet, todo mundo tem um celular, todo mundo pode pegar essa notícia na mesma hora, no mesmo momento, até as manchetes eu acho que devem deixar de ser ditas, porque quando você fala manchete, daqui a pouco no programa nós vamos estar passando informação mais detalhada sobre o fato A, B ou C, a pessoa vai lá, digita na internet e já vem a informação, e pega a internet em todo lugar, não é verdade? Então você quando dá a manchete, você já chama atenção para algo que a pessoa não vai precisar ouvir, que ela busca na internet, eu acho que entra logo fazendo o programa, batendo papo, conversando, entrevistando as figuras que fazem parte da história, que fazem algo de diferente, que fazem as coisas acontecerem na sua região, entrevistando, enfim, com entrevistas, com informações em tempo real, é o dinamismo que o rádio precisa, se não for assim, não vai, porque nós estamos aí nos aliando, lógico, ao advento da internet, mas precisamos também estarmos atentos a tudo isso, a todo momento, o que é que ninguém tem hoje, tá? Bem, todo mundo tem informação, então vamos buscar entrar informação através do imediatismo, aconteceu, noticiou, aconteceu, saiu na rádio, imediatamente, do jeito que fazem na internet, até uma folha caindo, até um cachorro latindo, enfim, tudo isso dá para fazer notícia, e você com esse imediatismo, sabendo fazer, a sua rádio vai para frente, você vai ter audiência, e claro, valorizar os anunciantes, respeitar os anunciantes, tá? Principalmente os ouvintes, a rádio só existe porque tem ouvinte, se não tiver ouvinte, não vai ter como ter anunciante, se não tiver anunciante, não tem como pagar as contas, não é verdade? Então, seja parceiro, amigo, e faça por onde vê, aquele comerciante crescer, passando dicas, orientações, estando do lado dele. E nós vamos em frente, que atrás vem gente. Grande abraço, até a próxima dica do Chimendão.